Olá, entusiastas do mundo automotivo, tantos que entendem de carros quanto aqueles que só pensam que entendem. Estou aqui para desvendar o mito de que os motores de três cilindros são tão ruins quanto uma piada sem graça. Já repararam que hoje em dia qualquer um se autodenomina especialista, seja no YouTube ou Instagram. Até mecânicos com conhecimento técnico limitado podem ser excelentes na oficina, mas péssimos ao transmitir informações. E é aí que entra a mágica dos influenciadores, esses pseudo-mecânicos que, de repente, têm o dom de determinar o destino dos motores de três cilindros. Mas será que esses especialistas sabem mesmo o que estão falando? É hora de iluminar o caminho e entender a verdade sobre os motores de três cilindros em meio à tendência mundial. Primeiro, vou esclarecer a diferença entre motores de quatro, seis, oito ou até doze cilindros. Quando os motores de seis cilindros estavam em alta, se os youtubers já existissem na época, provavelmente diriam, quem precisa de motores de quatro cilindros? O mundo automotivo é cíclico, e as opiniões mudam com o vento. A realidade é que motores de três cilindros estão presentes em todo o mundo. Se um motor foi projetado para ter três cilindros, ele será tão durável quanto qualquer outro. Na verdade, eles têm a vantagem de serem mais leves, pois precisam acomodar menos peças, como bielas, pistões e bronzinas. Menos peças significam menos chances de problemas. Além disso, a eficiência é a palavra-chave aqui. Com menos cilindros, cada pistão tem que vencer menos atrito, tornando o motor mais eficiente. Entenderam a ideia? Três cilindros podem ser tão resistentes quanto quatro, seis ou oito cilindros. Claro, há um desafio na hora de equilibrar um motor de três cilindros, porque, ao contrário dos motores pares, não há sempre dois pistões subindo e dois descendo. Na marcha lenta, pode trepidar um pouquinho, mas nada que afete a experiência de condução. Agora, depois de assistir a este vídeo, se você ainda acha que motores de três cilindros não prestam, é hora de repensar sua ideia. São motores eficientes, econômicos e mais leves. E, vamos admitir, eles têm um charme peculiar. Gostou da informação? Então, inscreva-se no canal, toque o sininho para receber notificações e siga-nos no Instagram para mais conteúdo informativo. Fique ligado, e até o próximo vídeo! Muito obrigado por nos acompanhar!